Mas é os porra louca Mas é os porra louca Austrália cheia de pé pé da bar mamãe Traz piranha, tem delas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas O bonde vindo na máxima, os cria pensou besteira Os meta que é envolvido, falou, falou Sex, 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 sex Tá maluco? O cara é o rei do YouTube, só nelas. Mas que eu controle da situação sempre. Mas que eu controle da situação sempre. Mas que eu controle da situação.